Olá, meus amores do canal da Belinha, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai fazer quem decora o melhor chocotone com todas as coisas que tem aqui na mesa. E é isso aí, gente. E olha só quem veio participar desse desafio, a Joquina, filha da Alequina e do Coringa. A Rapina, prima da Alequina. Alequina! O Coringa e a Penny, pela primeira vez na vida dela, ela foi chamada pra alguma coisa, ela não veio de intrusa. E eu vou ver. E bom, gente, basicamente, todos vocês são sozinhos nesse desafio, cada um por si, exceto Joquina e Belinha, que são crianças. Elas são crianças, vocês são adultos, elas podem fazer o chocotone delas juntas. Coringa, ainda não? Não, Coringa! Não pode, não pode comer. É isso aí, vocês de casa e eu e a Bia seremos os jurados. E olha só, todos os chocotones estão iguais. E eles têm muitas coisas aqui pra fazer o chocotone. Tem tempo, mas eu não vou dizer quanto é o tempo pra ficar mais sinistro. Já pode passar. Vamos lá, eu quero ver quem é o vilão mais masterchef de todos, hein? É isso aí, masterchef dos vilões. Coloca aí pra quem vocês estão torcendo. Valendo! Olha ali, Bia, eles estão tirando o papel. E, gente, usem a criatividade, tá bom? Bom, agora eu vou usar o creme branco pra ver como é que vai ficar, né? Vamos lá. Vou passar aqui por cima pra ficar caidinho. Olha ali, a Rapina já fez diferente da Alequina. Eu quero o de chocolate. Ela vai rechear o chocotone dela de chocolate. Eu achei bem interessante. Confesso que vai ficar muito gostoso, Val. Bom, gente, agora é nossa vez, mas é o seguinte. A gente já ia fazer isso antes da Rapina, viu? A gente já ia falar antes do vídeo que a gente ia fazer isso. Verdade. Bom, vocês vão fazer o quê? Vão rechear também. E qual vai ser o recheio de vocês? Acho que é um creme também, né? Ah, vocês vão usar creme. A Rapina usou chocolate. Ah, é. Qual calda vocês vão usar? De morango. Morango. Então, aqui está a calda de morango. Gente, o que está acontecendo com o chocotone de vocês? É bom, a Rapina nem fez sujeira. Vocês fizeram um pouquinho de sujeira. Ela vai ficar em volta do panetone. Ou do chocotone. Ó, então tá bom. É, eu cortei o meu aqui no meio. Olha, é bem diferente. E eu fiz um buraquinho bem pequeno aqui no meio pra entrar a calda. Muito bem. Então, todo mundo vai ter recheio, menos o da Alequina. Eu quero a calda de chocolate. Eu vou colocar morango com o quinho. Ah, dentro do recheio? Sim. Bem interessante, Penny. Achei criativo. Bom, eu vou pegar o morango e vou colocar ao redondo do chocotone. Bem interessante. Ou seja, o do Coringa está bem parecido com o da Alequina. Não vai dar certo não, hein? E que recheio você colocou, Coringa, dentro? Chocolate. Ah, muito bem. Olha, gente. O da Penny está bem interessante, eu confesso, com recheio por dentro. Eu achei que ele ia colocar vermelho de pimenta. Ah, é. Também vou colocar, mas é na cobertura. Eu vou pegar umas uvas. Vou colocar aqui ao redor dele também. Eu vou colocar a pastinha aqui de cima. É, está todo mundo fazendo meio parecido com o da Alequina. Ah, caracoles. Olha o da Alequina como está ficando bonito o morango em volta. Então, a Penny usou kiwi, a Alequina usou morango e a Rapina usou uva. O que vocês estão fazendo aí, meninas? Eu quero colocar o da Alequina, a Alequina usou as giradas. Azul? Ah, interessante. Agora eu quero colocar os confetes. Ah, quero colocar esses de estrelinhas. Bem colorido, igualzinho a mim. Interessante. É, o da Rapina está ficando bonito. Olha aqui como eu estou fazendo. Olha aqui. Não está muito bonito não, né? Não, Penny. Confesso que não está. Mas vai ficar, vai ficar. Confia. E aí, Bia, o que você está achando? Eu estou gostando de ver. Nossa, o da Alequina, gente. Bem interessante. Gostei. Colocando corantes comestíveis aqui, ao redor do creme. Está ficando bem interessante. Olha, gente, eu vou avaliar não só pela beleza, mas também pelo sabor. Então, é importante deixar bem gostoso, hein? Agora a gente vai colocar aqui o nosso creme. Olha, elas foram as únicas que fizeram creme azul. Gostei. Muito criativas. É, autênticas, né? Todos os ossos fizeram branco. Eu fiz branco porque a minha cor favorita. Quero pegar grano lá. Que cor, Coringa? Ninguém vai usar nem o meu verde, nem o meu prata. Nossa, que surpresa, hein, Coringa? O verde. Alequina, você tem o seu rosa e azul. Mas se eu quiser o prato. Aí, talvez um pouquinho, mas eu vou precisar de muito já. Né, Jorquina, Coringa? Para ela eu dou um pouquinho, mas ela não vai precisar não. Bom, eu quero esse granulado de coração aqui. E eu quero o filme. Uau, gente, o Coringa surpreendeu. O dele está ficando bem bonito. As minhas cores. O da Penny aqui. Está mais bonito, o meu. O da Alequina. Colocou até um pirulito no topo. E as meninas estão ali limpando o pratinho delas. Eu também estou aqui, tá? É, rapina também. É, nossa. Tcharam! Esse é o meu. Ele é vermelho e branco. Por quê? Porque o quê? O quê? São as suas cores, né? Interessante. O que é o recheio do seu Penny? Ele é de kiwi com morango, tá? Uma delícia. Interessante. O kiwi, ele deixa azedinho. É abstrato, azedinho. O morango deixa docinho. Não, o morango é azedo. Não. Mas a calda de morango é doce, Bia. Ah, entendi. Você, Coringa. Olha aqui, ó. O meu tem... Tá lindo, para de rir dele. O meu tem verde, tem verde também na uva e tem um roxinho aqui, ó. Um morango. É, eu vou comer um lavander. Não, vai não. Calma, Pedro. E por dentro tem um pouquinho de chocolate, mas bem pouquinho mesmo. Chocolate eu não gosto muito, não. Nem eu, Coringa. Já perdeu alguns pontos. Não, é problema de vocês. E você... É, só que nós somos as duradas. Mas vocês têm que ser imparciais. E você, Alequina? O meu está bem romântico. Ó, eu coloquei aqui as cores que eu gosto. O rosa e azul. Que mistureba foi esse aqui, Alequina? É o creme branco com o... Corante. É, o corante. Entendi. Interessante. E aí eu coloquei esses corações e o pirulito em cima. O meu não tem recheio. Sem recheio? Bom, sem recheio ainda é melhor do que recheio de chocolate. Prosseguimos. E você, Rapina? É, tá pronto o meu. Tá muito simples. Ah, cala a boca. O recheio da Rapina. Não, está sofisticado, tá bom? E... Tá simples, mas muito lindo também. E o recheio? O recheio é de calda de chocolate com uvas aqui. Meu, acho que é de morango, viu? Acho que é de chocolate, viu? Vocês disseram que... É, não gosto de chocolate. Bom, vamos ver o da Joaquina e o de Abelinha. Deixa aí, Belão. Me lembra muito a doceria, me lembra a casa da bruxa, de glosses do Esmaio Maria. Gostei. Alguém de calda de morango. Alguém de calda de morango. Bom, um pouquinho de calda de morango. Mas só um pouquinho de calda de morango. O creme azul. É, um creme azul. Deve ser de calda de colorido. E qual é o recheio? Ah, recheio de morango. Morango. Já melhorou? Alguém de calda de morango. Bom, vamos colocar todos juntos. E eu e a jurada Bia vamos analisar. E o pessoal de casa também. Olhando todos de uma vez. Eu acho que eu já cheguei ao meu veredito, Bia. E você? Eu estou na dúvida entre dois, hein? Eu também estou na dúvida entre dois, inclusive. Bom, tá difícil, né? Mas eu vou, como eu falei, né? Eu vou pelo sabor. Eu te ajudo, rapina. Rafa, moringa. Olha. Qual ficou em último lugar, Bia? Eu acho... Calma, coringa. Que em último lugar... Espera aí. Eu estou indo entre esses dois aqui, hein? O meu? Não. Eu acho que em último lugar eu vou botar esse aqui. Que passa do kiwi, gente. Que morango, eu acho que não combina. E depois, Bia? Você é uma falsa, Bia. Você está fazendo isso porque você gosta do restinho. Não, eu gosto do que não. Não, eu vou botar esse aqui. Não pode. Este aqui. Olha, o da Rafaina. Nem está feio. Depois, o da Alequina. Ele começou muito bonito, mas quando ela começou a colocar muita informação, não ficou legal. Mas até então era o meu preferido. Veio. E agora eu estou muito na dúvida, gente. Porque esses dois ficaram muito bons. O do Coringa. Ai, ficou legal. Mas olha, eu acho que o do Coringa vem para segundo lugar porque eu não gosto de chocolate. E o das meninas ficou muito criativo e me lembra muito a minha infância. Que eu amo a história de João e Maria e está me lembrando muito ela. Então... Belinha e Dioquina ficaram em primeiro lugar. Ei, que vergonha para vocês, vilões. Duas crianças ganharam de vocês, de acordo com a Bia. Mas... Ela é minha filha. Arrasou, filha. É, eu gostei bastante. Mas agora é a minha vez de ser a jurada. E o pessoal de casa também já vai colocando aí, hein? Vamos lá. Alô, a sua vez. Qual ficou em quinto e em último lugar o mais feioso de todos? Se eu fosse uma juíza muito ruim, que não é verdadeira e não coloca a justiça em primeiro lugar, eu vou trabalhar na rapina porque é a que eu menos gosto daqui. Mas também foi o mais feio, então vai soltar. Como eu sou uma pessoa muito justa, eu vou botar pela minha razão. Então vai lá, Lua. E o mais feio foi o da Alequina. Da Alequina. Da Alequina, esse mistureba que eu não gostei. Enfim, não, não, não. É o quinto lugar pra mim. Tá bom. Quem concorda comigo, coloca aí nos comentários. Eu adoro você, Alequina, mas o seu coletor nem... Sem graça, moça. Logo após o da Alequina, eu botarei no da Rapina. Tudo com Ina, não gostei. Muito sensato, igual ela. Estranho. E agora temos esses três. Muito interessante, porém, lógico que o da Penny vai ficar em terceiro. Pelo menos é o top 3. E você que me saiu do parto. A minha dúvida cruel. O Coringa ou as meninas Belinha e filha da Alequina? Eu vou para um critério muito importante, que é o sabor. E sabor. E eu vejo o chocolate. Então, o Coringa vai ficar em segundo. E mais uma vez, as meninas em primeiro. Parabéns, meninas. Vocês arrasaram. E colocaram os outros vilões no chinelo. Eu só não vou falar nada, porque a minha filha ganhou. Mas não fiquem tristes, vilões, pois ainda tem o voto do pessoal de casa. Então olhem lá nos comentários. Bom, enfim, gente. Mas olhem depois nos comentários quem cada pessoa votou. E agora cada um pode levar o seu paretone para casa. Me dá um medo. Me dá um medo. E a Belinha e a Belinha e a Diorquina podem dividir. E é isso, gente. Deixe o seu like, se inscreve no canal. E até amanhã, às 10h30 da manhã. Porque aqui na Belinha tem o meu todos os dias, às 10h30 da manhã. Um beijo. E um coraçãozinho para vocês. Tchau. Ei, você, continue assistindo o canal da Belinha. E aperte um desses dois vídeos. E não se esqueçam de me seguir no Instagram. Canal da Belinha. Um beijo e um coraçãozinho para você.